Eu não lembro de gringo. É 17º cursinho. Você ficou mais lindo. Se você concorda, vai... Joga a mão sozinha e chama o cursinho. Vamos testar de novo. Eu tô com vergonha. Olha pra lá, gente. É muita tensão. É 17º cursinho. Eu tenho certeza que foi o mais lindo. Se você concorda, vai dar um gringo. A gente já falou o cursinho. Amém.